Olá, galera! Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouco dos nossos cursos. Eu, junto com o professor Augusto, trouxemos a ideia da área fiscal. E por quê? Porque este homem aqui tem 28 anos nessa área. E aí, Augusto, o que a gente vai trazer de inovador para essa galera? Vamos trazer, além dos meus 28 anos de experiência na área de concurso público, a minha bagagem com os alunos do curso de auditor fiscal. Diversos dos aprovados de Salvador, no curso de auditor, passaram pelas minhas mãos, na direção pedagógica, como professor também, mas na direção pedagógica, no acompanhamento, porque a ISAF, eu entendo, eu tenho certeza que entendo, eu vou contribuir e muito para a aprovação de vocês. Não é isso, não é, Luiz? Com certeza. Aliás, essa parceria, ela precisou ser feita. Por quê? Porque eu entendia, rapaz, desde quando a gente fundou a SESTE, que você era um cara que ia ajudar a gente pra caramba. Então, você que almeja ser auditor, venha, venha nos conhecer, venha para a Semana Experimental, venha conhecer o professor Márcio Rocha, venha conhecer o professor Silvio Sandi, o professor Chico Santos. Esta galera é uma galera da pesada. Fala um pouquinho sobre eles aí, Augustão. Eu vou falar sobre eles, mas antes tenho que dizer uma coisa a vocês. Estamos fazendo uma coisa inédita em Salvador. Nas minhas gestões anteriores, nós fazíamos o curso teórico, com a carga horária, que o professor aqui dizia, ó, quero X, eu já boto X, mais Y, que a gente vai querer que você não corra, que você resolva muito a questão de ESAF, que a banca ESAF é uma banca traiçoeira, é um diferencial. Então, nós vamos fazer o quê que é inédito? Além das 722 horas de curso teórico, já está agregado mais de 300 horas. Então, você vai ter mais de mil horas num curso pra auditor fiscal. E o que é que a gente vai ter como resultado? A aprovação, veja só, concurso público hoje é principalmente a parte da técnica. Eu sempre costumo dizer, pense na minha disciplina, o direito administrativo. Teremos eu, o professor Alain Vinícius, o professor Alexandre Medeiros, o professor Vitor Pereira, cada um com sua técnica, cada um com seu modo de lhe trazer rumo à sua aprovação. Então, você que almeja ser auditor fiscal, acredite, isso é um sonho. E a gente vai lhe levar pra conquista desse sonho. O acerte é isso. Estamos juntos, Augusto. Rumo à aprovação, galera. Um abraço.